Chegou, finalmente chegou o meu pônei super da hora, ultra blaster master chique 10, 7.1 e cheio das coisas, nossa, eu tô esperando esse negócio aqui faz um tempão, comprei ele, na verdade eu ganhei ele de presente dos meus pais em março, e aí comprei no ebay porque tava bem mais barato, tava 100 e pouco e aqui tava 400 e pouco, quase 500 conto, então eu falei, ah, eu prefiro 100 né, é melhor, 100 e pouco é melhor que 400 e pouco, comprei, chegou, comprei em março e agora hoje é dia 28 de maio, então ele até que chegou um pouco rápido aqui no Brasil, depois disso demorou 40 dias pra ele entregar, 40 dias exato, exato 40 dias, em 40 dias eu vi lá no site do correio, falou em 40 dias, não foi taxado, tava lá, sem taxa, sem imposto, despachado, e trago em 40 dias, eu achei que ia demorar mais, foi realmente em 40 dias, exato, então eu vou fazer o unboxing pra vocês agora, eu espero que ele seja maravilhoso, tanto que eu vi o review dele pra ver se ele era bom mesmo, falei, ah, vou ver, e é bom, então paguei 100 e pouco, né, ele acho que vai fazer a mesma coisa que os de 500 que vem aqui, ele é o, como é que ele chama? chama SOMIC a marca dele, vocês vão ver que da hora, vocês vão ver que é muito bom o negócio, eu ia fazer a unha pra poder fazer o unboxing, mas já tá tarde, eu nem sei o que é o nação agora, e eu vim demorar demais, e eu não fiz no final de semana, e o que importa, o que importa é o fone, ninguém importa a unha não, importa o fone, então vamos cortar o negócio aqui tudo agora. Meio amassadinho aqui, ó, acho que deu uma afundada aqui, mas acho que não chegou a afetar o fone, ele tem essas espumas maravilhosas aqui, ó, que são bem fofinhas, hein, nossa, calma, que chique, ó, deixa eu ver, ó, a cara dele, ó, muito chique, mano, essas espumas aqui, são super grandes, super fofas, ó, tá lendo tudo isso aqui, ó, tá tudo descrevendo de chinês, pra quem não lê chinês, põe no, no Google, porque eu também não leio. ó, caixa brilhante, amassada, ó, caixa linda, brilhante, amassada, lateral dele, ó, que bonitinho, pelo menos aqui tá em inglês, deixa eu ver, ó, 80%, 85% de cancelamento de ruído, barulho, de barulho, aqui tem uns moleque, viu, só, todos os moleque que adoram usar esse fone, todos, vamos abrir. É, acho que sentaram na caixa, cara, tudo amassado, olha aqui, olha o cantinho aqui, tudo amassadinho, o que importa, é que não baixou, olha, 60% de imposto ninguém merece. Hum, beleza, ó, negocinho de cheiro, manual, o que que é isso? Totalmente chinês, ó, muito bonito, muito, quer ver? Sonic, ó, essa é a marca, não sei se tá o contrário pra vocês, mas é a Sonic. Tem um CD pra instalar ele, o instalador, e o fone, finalmente. Nossa, que fio enorme, olha, ele é grosso, fio é bem grosso, olha o tamanho dessa jossa. Que tem volume, tem as coisas tudo aqui, ó, grande, ó, olha o tamanho, pega na minha mão, ó, minha mão não é muito grande, mas o negócio é grande, e o negócio é gigantesco, olha o tamanho. A entrada é USB, banhada a ouro, ó, o tamanho desse negócio, é muito comprido o fio. Olha o tamanho dessa espuma, ó, olha o tamanho dessa espuma, ó, ele é lindo. Peraí, peraí, sai, quebra não, Zé, quebra não, ó, caixa. Olha o tamanho desse bitelo, vamos olhar devagarzinho, ó, olha os detalhes. Aqui é meio cromado, meio cobre, aí tem esse Paranauê aqui, que não faz nada, que é só enfeite. A marca Sonic, ó que bonitinho. Do outro lado tem o microfone, que ele é bem grande, do lado é igual, ó o microfone, ó. Ó, ele vem aqui embaixo, tá vendo, ó, ó, aqui em cima, ó, chique 10. Espumas, ele tem esse bagulho aqui, ó, deixa eu ver aqui, peraí, aqui. Esse negócio aqui, ele estica pra ir na sua cabeça, ó, então ele puxa bem. Essas espumas são gigantes, ó, que gigantesinho. Vou pôr, vamos ver. Ele é extremamente grande e confortável. E ele abafa, eu tô ouvindo minha voz muito abafada agora, bem abafada. Ó, ele é gigante, Zé, é gigante. Ele não tem essa regulagem aqui pra cá, pra cá, ele só fica aqui. Eu não sei como é que é o áudio dele. Ó, olha a cabeça. Ele é bem fofo, ó, puxa mais pra baixo se você tiver um cabeção. Mas ele, ó como é minha voz, tá saindo agora. Tava muito abafada a minha voz. Cara, ele é chique 10 no máximo. Ele é lindão, meu Deus doido. Aí, tipo, eu acho que ele vai ser maravilhoso. E aí, ele falou que é 7.1. Então, aquele microfone, deixa eu pegar pra vocês. Peraí. Esse aqui que eu tinha comprado... Deixa eu tirar esse aqui da minha orelha que eu não consigo ouvir. Calma aí. Calma aí. Lindo! Esse aqui que eu tinha comprado, que é aquele outro que eu usava, que era um da Sony. Ele tinha quebrado, tinha ficado ruim. E aí, eu comprei esse daqui porque esse aqui não chegava nunca. Aí, esse aqui é um fone totalmente porcaria, por assim dizer. Ele não tem marca, então eu posso falar mal à vontade. É uma porcaria. Ele é baixo, que eu tenho que aumentar no máximo o negócio. Aqui tem o... Pra aumentar, é o liga-desliga. Ele é super baixo. E você não sabe de onde o tiro tá vindo. Então, o cara tira... Tô com ele aqui. O cara tá tirando. Tô vindo aqui. Aí, eu dou uma volta aqui de 360 graus. Ele continua saindo aqui. Ele não sai aqui. Ele não sai um pouco mais baixo. Não. Ele continua saindo no mesmo lugar. Então, eu não sei de onde o cara tá vindo tirando. Não sei onde tá construindo. Não sei nada. Esse aqui... Ele... Ele é 7.1. Eu não sei se ele é real 7.1 porque eu não lembro. Mas é assim. Então, eu não vou ver só aqui. Não vou só ouvir pra cá ou pra cá. Eu vou ouvir. Se o cara tiver na frente. Se tiver em cima. Se tiver embaixo. Se tiver no outro lado. Eu vou tá ouvindo. Eu vou ouvir tudo. De onde o cara tá vindo. Então, o cara vê e começou com os três e já começa a atirar. Agora, eu vou ficar zica nesse jogo. Agora, eu sei porque eu era noob. Agora, eu vou ficar zica. Bala. Esse fone... Meu amor. Que fone lindo. Eu achei esse fone maravilhoso. A qualidade é linda. Olha aqui. A qualidade é ótima. Isso aqui é fofinho, ó. Ele é fofinho. Isso aqui é super fofinho. Olha por dentro. Que zica. Marca aqui a logo. Cara, ele é lindo. Lindo. Vamos testar. Eu preciso testar o áudio desse para não ir. Preciso testar. Esse negócio é gigantesco. Esse parado aqui. Isso aqui é ótimo. Que é comprido. Por quê? Que é bom. O fone que eu tenho hoje. A entrada. Tinha comprado esse aqui também, ó. Porque... Tava precisando eu jogar pro Kawai. Não tinha como ficar coisando. Só que esse aqui também não tem... Não tem o microfone. Então não adiantou nada. Ele é... P2. Entrada P2. Tô tremendo. É emoção. Tô muito emocionada. Mentira. Porque eu tô sem comer. Ele é entrada P2. Então eu ligo ele no controle. Direto no controle. Esse daqui. Eu ligo nessa entrada aqui, ó. Esse daqui. O... Desse daqui. Ele não tem entrada P2. Então eu vou ter que ligar ele no console. O console fica perto até. Mas fica assim... A um... Um passo grande. E um pouquinho de distância. Mas vai ficar tranquilo. Porque... Esse negócio é gigante. Então... Vai ficar rica. Vamos testar. Vamos testar o auge desse parado aí. Vamos testar logo. Que ele é muito lindo. Gente do céu. O bicho acende. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Esse negócio aqui. Ele é por dentro. Tem uma telinha dura aqui, ó. E ele acende. Olha que lindezza esse negócio. Olha a pontinha do microfone. Acende também. Gente. Esse negócio é... É topo. Olha isso aqui. É zica. É lindo. Muito chique 10. Muito. Vamos... Eu não pus ainda. Acabei de ligar o audio game. Vou pôr o ouvido agora pra ver o som. Não mexi em nada. Não instalei em nada. Só vou pegar. Pluguei ali o cabo. E... Vou ligar. Não mexi aqui ainda no volume. Vou ver já. Vamos ver. Primeira impressão. Vai. Tá normal. Tá super alto. Não dá nada. Vamos aumentar o volume. Dei dois. Tô quase... Quase tô ouvindo minha voz. Apertei dois pra cima. Já tá alto pra caramba. Vamos ver até onde vai. Dez. Quatro. Cinco. Ele tá alto, ó. Ele tem um... Deixa eu ver aqui. Tem um botão de hack aqui. Acho que é pra falar no microfone, né? Tá alto, gente. Esse negócio aqui, eu não sei o que que é, ó. CF. Vamos apertar agora. Não tô vendo efeito. Ah, microfone, acho que é pra falar, né? Vou ver uma coisa. É, nada. E tem um V. Nossa. Tem um V aqui embaixo. Quando eu tô ouvindo minha voz. Eu vou ver o que que é agora. Vamos ver. Pera aí. Por enquanto, eu não tô vendo nenhuma diferença. Vou baixar um pouco. Alô? Deixa eu baixar. Jesus, agora eu não abaixo. Não tô conseguindo abaixar. Tô apertando aqui, ó. Deixa eu ver. Tira o V. Não tá aumentando. Não tá abaixando. Que estranho. Bom, eu deixei esse negócio. ANC no ON. Eu preciso ler o manual. Eu não vou ler, né? Vamos puxar um jogo aqui. Caraca, eu não tô ouvindo minha voz direito. Vamos jogar Ouro Maciço Solo. Eu só não sei por que que ele não tá abaixando. Que estranho. Esse V, eu acho que é pra vibrar. Tem um aparato. Deixa eu pegar o manual, vai. Vamos ver. Mas eu sei que ele tá tudo em chinês. Tá tudo em chinês. Ó. Depois eu leio. Vou cair em torres. Cara, esse negócio tá alto, mano. Vou cair em torres porque eu já morro. O Loba é só pra testar o barulho, ó. Off. Tá acontecendo nada. Eu acho que não tá acontecendo nada porque eu não instalei o drive. dobry. Ó. Você vai dar tudo dentro. Caraca, alto mar Alguém tentou me matar Alguém pôs trap Cadê esse bau? Tá aqui Não tem nada aqui perto Deixa eu sair aqui pra ver se eu acho alguém Tem alguém aqui dentro Caraca, eu fui feliz Vai morrer pra perto Um tiro morreu Nossa Ah, que mira, lixo que eu tenho Deixa eu recuperar a vida, né Porque Cadê o cara que tava aqui? Vai dar vontade de pegar aquele loot Que vocês não tem noção Um pouco subiu Bom, subi pra cá, né Nossa, eu pulei e construí aqui Tinha um baú aqui, mas... Sumiu Aqui, ó Eu não acho o baú, Jesus Cadê, 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 cadê Aqui na direita Aqui, ó Morre 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 isso aqui Porque eu tô sem vida Alguém atirando O que é aquilo lá? Queria pegar o baú? Isso, rapaz Isso, rapaz Negócio é bom O negócio é bom Eu gostei do fone Vou pegar esse aqui Colocar aqui Aqui Eu gostei do fone porque Dá pra ouvir pra onde o cara tá vindo agora Vou vir na esquerda e direita Isso é o que se espera de um fone, né Eu não tô ouvindo mais barulhos Nossa, tá pra ouvir o O vento pra caramba Eu não escutava o vento no outro Não escutava nem o baú no outro Eu quero saber se os caras foram embora Estou por aqui ainda Não sei se vocês estão em torres Se foram embora Eu achei que eu ia morrer rápido Vamos correr pra lá Porque eu sei que vai ficar mais pra cá, né Daqui a pouco vai vir gente atrás de mim Porque eu sei que tá fechando Tô sem vida Esqueci disso Só tô com shield Tô vindo papapapá lá Preciso de vida urgente Deixa eu sentar aqui um pouco na roida Vou dar uma olhada em volta Ver se vai vir ninguém correndo, né Vai me pegar desprevenida Minha voz tá bem abafada Não sei se eu tô falando muito alto Acho que eu tô falando normal Mas ela tá bem abafada Não tô vendo ninguém aqui Deixa eu ir um pouco pra frente Vai Ali em torres ainda tem um espaço Dá pra ficar Sem você Sem você ficar lá no gás Eu vou correr pra cá Porque eu preciso de De bandagem De um kit médico De alguma coisa Esse fio aqui Me atrapalha um pouco Esse fio desse negócio aqui Ficou pegando na minha mão Vai pegar no baú daqui Já Deixa eu ver se tem uma munição por aqui Uma olhada Deixa eu ver pra onde que eu vou Vou aqui perto do lago Que nada Que nada É um kit É um vira-vira Não é pedir demais, né Só isso Já ajuda a minha vida O sniper Tem um cara aqui Que eu vi pulando Tô vendo coisas Muito assustada Muito barulho Na minha vida Tô acostumada Corre Ah, é duro Que um tirinho Já me estoura, né Vamos olhar de volta Todo mundo já entrou Em tudo que tá em lugar Ninguém solta uma bandagem Não Vamos pôr aqui, né Qualquer coisa Se alguém tentar entrar aqui Tá perto o tiro, hein Ó Tô vendo gente construindo ali, ó Será que já era? Ali Tá usando bagulhetes Uh, passou, hein Gente, eu simplesmente preciso de cura E a safe tá desse tamanho já Tá rápida essa safe, né E eu não acho um lugar Pra poder pegar uma cura Uma coisa Uma construção por aqui Ali Tô péssima, gente Tô no meio do nada Ali podia ter uma cura, né Na minha vida Mandagem Nossa Queria teleportar Ó o cara lá, rapaz Errei Deixa eu parar de chamar a atenção, né A vala baixou bastante Mandagem, bandagem, bandagem Uh, só vou minha vida Essa bandagem Eu tô fora da safe Eu acho Que eu vou ficar com a bandagem Mano, quero ver o fortátil O fortátil Desapareceu Eu ouvi passos Tá tirando Tá tirando Quero chegar nele Pronto Pronto Ah Peraí, Zé Não fecha, não Vai Errei Para de coisar Maldito Você que tá vindo? Não Aqui, ó Vem Vem Tá muito Eu tô atirando muito alto O cara pegou o negócio lá Aqui, ó Mas é burro, rapaz Ficou duas horas lá pegando o negócio Duro que eu vou ter que sair por causa desse gás E o cara vai tá me esperando Põe a cabeça aí Alto demais Alto demais Pera lá, pera lá Alguém atirou nele Nossa, como eu tô noob Errou Trouxa Droga de gás Se ele tivesse abaixado Eu ia morrer Putz grilo Tomei dano Tem um vira ali Ah, não vi Talvez esse que tava ali embaixo Ai, querido Desviar Preciso que tava mais embaixo Eu não vi que tinha o vira Droga, também Errei todos os tiros Não importa o que importa O fone O importante é o fone Isso que importa Ó Olha lá Impressões Ele é alto pra caramba Ele é bem alto Ele é bem, ó Ele fica bem rente aqui no pescoço Deixa eu pôr isso pra trás Fica bem apertadinho Ele abafa bem Eu curti Só que assim Tem umas funções Vocês tão ouvindo? Tá vendo a altura? Tem umas funções nele aqui Que é de vibrar Tem uns negócios aqui Que eu não sei Como é que ativa Eu acho que tem que instalar o negócio E tem que mudar alguma coisa aqui Eu achei que como eu vou usar no console Não precisava Porque eu não vou gravar pelo PC Então eu não vou usar o driver dele no PC Mas eu não sei se instalando ele Ele mudou alguma coisa Mas eu curti É um fone muito chique Ele é muito confortável Ele não peça na cabeça Ele brilha Ele brilha, gente A pontinha dele acende É super maleável Super fofinho aqui, ó Bem fofinho Bem fofo Bem fofo Eu curti Recomendo Se vocês quiserem Entra lá no ebay Eu vou tentar achar algum cara que eu comprei E vou deixar o link na descrição Se quiser comprar dele Ele postou assim, ó Muito rápido Demora mesmo pra entregar daqui do Brasil Pra aqui e pra casa Demorou 40 dias Sendo que lá dos Estados Unidos pra cá Demorou um pouco menos que um mês Então Recomendo Recomendadíssimo Achei lindo Ele é uma qualidade muito boa Por cento e pouco Eu não lembro o quanto que é o pouco É cento e pouco Mas Chique Chique 10 Recomendo Pode comprar Tem um estilo de snap Pode comprar Bom E aqui